Eu espero que estejam a gostar até aqui, estamos quase, quase, quase a chegar ao fim. Próximo tema, Blown Up To Pieces. Blown Up To Pieces Blown Up To Pieces Blown Up To Pieces Blown Up To Pieces O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?